Bateu ali, vai caralho legal do primeiro tambor, deixa parar de jeito nenhum, eu quero ver o segundo, é adrenalina, isso é o Jaguari 1 na Rota em 2017 Prova dos três tambores, ANTT, categoria NIRIN, bateu, virou, quem corta dos três tambores dá um grito aí Daniel Neto Go Seeds